Livro de Provérbios, capítulo 14 Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falta transborda com mentiras. O zombador busca a sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. Mas a incensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos flores será. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é calculoso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadíssimo faz tolice e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdem a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planeiam o bem encontram amor e fidelidade. Todo o trabalho árduo traz proveito, mas só o falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O tumor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do Rei, mas sem súbditos o Príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O primeiro pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento. E mesmo entre os tolos, ele se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O sérvio, o sábio, agrada o Rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira.